Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais esta videoaula de arquitetura de computadores onde vamos dar continuidade ao assunto de microarquitetura e microprogramação que foi iniciado na parte 1 dessa série, que foi a nossa última videoaula. E até então a gente vem conversando que o nível da microarquitetura está localizado entre o nível da arquitetura do conjunto de instruções, que está acima, e o nível da lógica digital, que está abaixo. E o principal objetivo do nível da microarquitetura é controlar o caminho de dados para permitir que cada instrução que precise ser executada no nível do conjunto de instruções possa ser adequadamente executada no nível da lógica digital. Então é necessário que exista uma entidade que traduza cada instrução para sinais de controle de modo a fazer com que o caminho de dados se comporte da forma como a gente deseja. Por esse motivo é necessário que nessa parte de microarquitetura a gente conheça bem qual é o conjunto de instruções que a gente vai precisar implementar no nosso caminho de dados e como controlar esse caminho de dados. O conjunto de instruções já foi apresentado na aula passada, é o conjunto de instruções do MIPS. Então agora a gente precisa começar a estudar o caminho de dados para que a gente possa entendê-lo e a partir daí começarmos a discutir as estratégias existentes para fazermos esse controle, que é o papel do nível da microarquitetura. Então vamos dar uma olhada no caminho de dados que a gente vai precisar entender. Vixe! É, ele realmente parece intimidador, mas com um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, a esperança é que ao final desta videoaula você consiga entender tudo o que está sendo representado aqui. como funciona, o porquê de estar aí, para que a gente em seguida possa discutir nas próximas videoaulas como a gente pode organizar todo esse controle no nível da microarquitetura. Esse é o caminho de dados multiciclo na arquitetura MIPS. Os autores do livro que a gente está se baseando nessa parte da disciplina, que são o Patterson e o Hennessy, Ah, e por curiosidade, são apenas dois vencedores do Turing Award, recentes inclusive, que é apenas o prêmio Nobel da computação. Profundo respeito por esses caras, tá? Então quando o livro fala sobre o caminho de dados da arquitetura MIPS, que a propósito também foi criada pelo Patterson, um dos autores, ele nos apresenta, na verdade, três versões, de níveis de complexidade diferentes e níveis de realismo diferentes também. Então essa é uma das versões, mas deixa eu apresentar rapidamente quais são as outras versões que existem no livro, para que vocês entendam e saibam localizar direitinho a informação que a gente vai necessitar caso vocês queiram consultar esse material fonte. Essa primeira versão é o que o Patterson chama de uma versão monociclo, onde todas as instruções, elas são executadas em um único ciclo de máquina. Então se por acaso a instrução, ela precisa incrementar o contador de programa e fazer uma segunda soma, então ela não pode passar pelo mesmo somador em ciclos de máquina diferentes, porque, bom, essa é uma máquina monociclo. Então, para que a instrução possa ser executada, é necessário que a gente replique algumas unidades funcionais no nosso caminho de dados para, por exemplo, realizar duas somas. É por esse motivo que a gente vê a existência de várias coisas que se assemelham aqui a uma unidade lógica e aritmética, por exemplo, somadores e por aí vai. É porque realmente foi necessária essa replicação para que algumas das instruções que eram necessárias pudessem ser implementadas. Existe a versão multiciclo, que é a que a gente vai utilizar nessa disciplina, onde as instruções tipicamente precisam percorrer o caminho de dados em vários ciclos para que elas possam ser executadas. Então a gente vai precisar de mais ciclos, sim, mas esses ciclos podem ter uma duração menor e eu vou poder reaproveitar componentes que, porventura, sejam necessários em dois, três, quatro instantes distintos na execução da minha instrução. Então eu não vou precisar ficar replicando os somadores no meu caminho de dados se eu precisar fazer duas, três somas para a execução de uma única instrução. Eu uso uma única ULA e se eu preciso fazer duas, três somas, eu vou percorrer a ULA em dois, três ciclos distintos. Para que eu possa pegar um resultado produzido em um ciclo e aproveitá-lo em outro ciclo, nessa nova versão do caminho de dados, a gente precisou adicionar alguns registradores para que eles pudessem guardar, lembrar do valor do ciclo anterior. Então é por isso que a gente encontra nessa versão alguns registradores adicionais. E por fim, a gente tem uma versão do caminho de dados com pipeline, onde isso que está sendo apresentado aqui na nossa imagem é, na verdade, uma adaptação do caminho monociclo para que ele funcione como um pipeline. Então a instrução vai precisar percorrer estágios distintos. Em cada ciclo a gente vai ter uma instrução em um estágio diferente. E para que isso fosse possível nesse caminho de dados, eu precisei adicionar o que eu estou chamando aqui de registradores de pipeline. Então, por exemplo, eu tenho um registrador aqui que está separando o estágio de busca para o estágio de decodificação. Então é esse registrador que vai lembrar da instrução que precisa passar de um estágio para o outro. Da mesma forma, eu tenho um registrador que está ligando o estágio de decodificação ao estágio de execução. E assim eu vou até percorrer todos os estágios que esses autores prepararam para esse caminho de dados. com registradores fazendo uma espécie de fronteira entre esses estágios. Contudo, uma informação importante. Se a minha memória não está me traindo, a gente só vai ter uma apresentação do caminho de dados multiciclo e informações sobre como a gente pode controlar esse caminho de dados com microprogramação até a terceira edição do livro do Patterson e do Hennessy. Que é esse livro que eu tenho aqui na mão. Essa é a edição que contém a apresentação da versão do caminho de dados do MIPS e do controle microprogramado que eu estou apresentando nesses vídeos. O livro na versão em português se encontra na quinta edição, pelo menos na data em que esse vídeo foi gravado. E infelizmente, parte dessas informações não foram levadas adiante nas edições posteriores. Porém, honestamente, eu não vi muito motivo para excluir essa parte de microprogramação e também o estudo dessa versão multiciclo, que é uma versão razoavelmente realista. Claro, sem a complexidade do pipeline, mas didaticamente é interessante a gente estudar essa versão. E por esse motivo, eu optei em manter isso na disciplina, mesmo que essa parte tenha saído de versões posteriores do livro. Então, vocês estão avisados. Para estudar a fonte desse material que eu estou apresentando, infelizmente, a gente vai precisar recorrer a uma edição específica do nosso livro-texto. Bom, essa figura é o que eu estou chamando da versão simplificada do nosso caminho de dados. Ele contém todos os principais elementos que a gente precisa estudar, porém, eu retirei a parte da unidade de controle que concentra todos os sinais de controle. E coloquei os principais sinais de controle apresentados aqui de cor laranja. Então, tudo que está em laranja aí são sinais de controle para componentes específicos deste caminho de dados. E a nossa função, enquanto projetistas do nível da microarquitetura, vai ser justamente fazer o controle desse caminho de dados, manipulando esses sinais de controle que a gente está vendo aqui. E aí eu vou tentar ser tão didático quanto eu posso. Eu vou apresentar os componentes deste caminho de dados da esquerda para a direita, primeiramente, nesta versão simplificada, e depois a gente volta para a versão completa, que contém a unidade de controle, para que eu possa explicar os detalhes que não puderam ser representados nesta versão aqui. Então, do nosso lado esquerdo, começando pelo nosso registrador PC, que é o contador de programa. Então, a gente já sabe que este é um registrador importante, e ele está representado aqui nessa parte do nosso caminho de dados. Tudo que está do lado esquerdo de um componente, a gente está considerando aqui como sendo a entrada desse componente, e o que está do lado direito, a gente está considerando a saída. A direção das setinhas, né, elas entregam isso, porque elas estão chegando no componente ou saindo do componente. E daqui a gente pode ver que esse PC, ele é capaz de receber um novo endereço saindo da ULA, pelo menos nessa versão simplificada. Quando a gente partir para a próxima versão mais completa, a gente vai ver que a história não é bem assim. O PC, ele pode receber o endereço vindo de diversas fontes, tá? Mas nessa versão do caminho de dados, a gente assume que a ULA é capaz de gerar o novo endereço de PC, vamos supor, somando o endereço anterior com 4 bytes, porque a gente está aqui numa arquitetura de 32 bits, tá? Então, a gente incrementa o PC sempre de 4 em 4 bytes, porque cada instrução nessa arquitetura possui 4 bytes. Em seguida, o resultado dessa ULA, ele vai ser transportado aqui para PC. O motivo da linha tracejada é só porque isso é em uma versão provisória. Como isso vai mudar na versão com a unidade de controle, eu estou deixando tracejado para deixar claro que essa é a única parte do que a gente está apresentando que realmente sofre uma mudança mais significativa quando a gente inclui a unidade de controle. E esse registrador PC, ele também possui um sinal de controle, que ele está sendo representado aqui, tá? Por isso que eu coloquei uma setinha vermelha, que controla a gravação nesse registrador. Ou seja, dependendo do valor desse sinal de controle, o registrador, no final do ciclo, ele vai gravar internamente aquilo que ele possui na entrada ou não. Lembrando que continua valendo aquilo que a gente já discutiu na aula passada. Registradores têm os seus valores atualizados no final de um ciclo. Por exemplo, em uma borda, em uma transição de baixo para alto no sinal de relógio. O nome desse sinal de controle ainda não foi apresentado justamente porque ele vai sofrer uma influência de como a unidade de controle é implementada. E isso eu vou deixar para explicar no final dessa videoaula. Então vamos seguir adiante. Em seguida a gente tem a memória como um componente nesse caminhão de dados. E isso é um pouco estranho porque geralmente a memória não está contida no circuito do processador. Mas aqui a memória está representada como se ela estivesse contida. Na prática ela pode ser implementada como um módulo à parte, fora do chip do processador. E não tem problema que a gente está apenas considerando que a memória ela vai ter uma interface com esse caminho de dados e a gente vai evidenciar aqui que interface é essa. Se a gente estivesse falando de um microcontrolador que fosse inspirado nessa arquitetura Mips, daí sim é razoável a gente esperar que a própria memória esteja no chip do microcontrolador. Mas independentemente vamos ver como é que a memória ela harmoniza nesse caminho de dados. A memória ela possui duas entradas como esperado, tá? Ela possui uma entrada de endereço, onde a gente sempre informa o endereço quando a gente quer ler desse endereço ou escrever nesse endereço. E no caso desse caminho de dados, o endereço pode ser originado de dois lugares distintos, que são o registrador PC e o registrador de saída da ULA. Como a gente tem duas opções de origem, então na verdade o que estamos ligando no barramento de endereço na memória é um multiplexador de duas entradas e uma saída. Onde PC é uma dessas entradas, eu estou chamando aqui da entrada 0, e o registrador de saída da ULA é outra dessas entradas, eu estou chamando essa entrada de entrada 1. E essas são entradas de 32 bits, porque novamente a gente está em uma arquitetura de 32 bits, então o tamanho dos registradores é de 32 bits, os endereços são 32 bits, então se a gente fosse representar essas linhas de forma mais realista, seriam 32 linhas, tá? Mas claro, isso iria poluir absurdamente a figura, então a gente está representando toda essa entrada possível por apenas uma linha. E daí o endereço que realmente vai chegar na memória, quando a gente estiver fazendo algo com a memória em um ciclo de máquina, vai ser determinado por este sinal de controle aqui, que agora sim a gente está mostrando o nome dele, ele se chama IRD, The Instruction or Data. E quando a gente vai parar para analisar as origens desses endereços, a gente vê que isso faz sentido. A gente pode buscar duas coisas da memória, a gente pode buscar instruções, ou a gente pode buscar dados. Quando a gente busca instruções, é natural que o endereço seja determinado pelo registrador PC. Então, por exclusão, eu estou assumindo, e a gente vai ver que isso é verdade, que quando eu quero buscar dados para leitura ou para escrita, o endereço desse dado deve estar localizado no registrador de saída da ULA. E então a unidade de controle, que é quem define o valor desse sinal de controle, ela vai colocar um zero nessa linha, quando ela quer que o que seja buscado na memória seja uma instrução, para que a origem seja o registrador PC, ou um 1 para quando ela quer buscar um dado na memória e a origem do endereço deve ser o registrador de saída da ULA. Vocês estão visualizando como é feito controle? A unidade de controle, ela sabe onde ela quer chegar e a partir daí ela sai definindo zeros e uns dos sinais de controle de componentes chaves e isso tem um efeito crucial na forma como o caminho de dados funciona. Então, na prática, é fazendo esse tipo de coisa que eu diferencio, por exemplo, buscar uma instrução da memória de buscar um dado da memória. A memória, como esperado, ela também possui uma segunda entrada, que é a entrada de dados. Então, essa entrada é utilizada quando eu quero gravar na memória. Agora, quando eu estou executando um programa, não faz sentido eu gravar uma nova instrução para aquele programa. Quando eu estou executando um programa, faz sentido eu gravar dados, por exemplo, atualizar o valor de uma variável na memória. Quando eu tenho essa situação, eu preciso entregar para a minha memória duas coisas. Um endereço e um dado a ser gravado. E analisando as ligações nesse caminho de dados, a gente consegue enxergar que, nessa situação, o endereço vai precisar vir do registrador de saída da ULA, como a gente já discutiu. Agora, o dado, percebam que só existe uma linha que leva dados para essa entrada de dados da memória e essa linha está saindo desse registrador B. Então, a gente ainda vai apresentar esse registrador, mas de cara a gente já pode definir que quando a gente quer escrever dados na memória, os dados devem partir do registrador B. Ah, por que do registrador B? Bom, porque o circuito de dados foi construído dessa forma. Então, é por coisas como essa que a gente vai vendo que decisões tomadas no nível da lógica digital podem ter consequências nos níveis posteriores. São limitações que vêm da forma como o caminho de dados foi construído. E aí, quando eu quero fazer uma operação de gravação na memória, eu tenho que manipular um dos dois sinais de controle que chegam na memória. Eu tenho um sinal de controle para fazer uma leitura e eu tenho outro sinal de controle para fazer uma escrita. Então, dependendo da operação, eu posso, por exemplo, colocar o nível lógico 1 em um ou em outro sinal de controle. E quando eu não quero que a memória atue, então eu posso colocar 0 nos dois sinais de controle e daí a memória não vai participar daquele ciclo específico do meu computador. E também lembrando que o IRD também faz parte dessa história porque eu preciso deixar claro que o endereço que eu estou passando é o endereço de dados. Logo, a fonte do dado deve sair do registrador de saída da UMA. Já quando eu quero fazer uma leitura de dados, então o que eu preciso fazer é, novamente, IRD especifica que o endereço deve vir do registrador de saída da ULA, mas eu não preciso colocar nada no barramento de entrada de dados da memória, afinal, não estou fazendo uma gravação. Porém, eu observo que existe um barramento de saída da memória, que eu estou chamando de MemData, e esse barramento vai levar o conteúdo lido, em princípio, para dois registradores. E aí já vou até adiantando quais registradores são esses. Eu tenho um registrador de instrução e eu tenho um registrador chamado Memory Data Register, ou MDF. Então a gente vê que a memória é capaz de levar um dado lido para um desses dois registradores, mas nem sempre eu quero que o registrador de instrução seja sobrescrito, porque enquanto uma instrução está sendo executada, ela precisa estar nesse registrador. Eu só sobrescrevo o valor desse registrador quando eu busco a próxima instrução a ser executada. Então não faz nenhum sentido eu pegar um dado e colocar no registrador de instrução, a menos que eu queira quebrar o funcionamento do meu processador. E é por esse motivo que a gente vai ver que o registrador de instrução possui um sinal de controle para determinar quando ele deve receber o valor que está na entrada de dados dele, ou quando ele não deve receber esse valor e aí ele vai reter o valor que ele tinha anteriormente. Mas o Memory Data Register, ele não tem um sinal de controle, então toda vez que a memória produz uma saída, essa saída é gravada automaticamente nesse Memory Data Register. Então quando se trata da leitura de um dado, apenas esse MDR, ele vai receber o dado lido. Agora, quando eu estou buscando uma instrução, daí sim, eu defino a IRD como zero, e aí eu vou definir a origem do meu endereço como sendo o registrador PC. Eu vou comandar a memória para fazer uma leitura, e para isso eu vou colocar o nível lógico 1 nesse sinal MemRead. E eu vou ter o cuidado de habilitar também o Instruction Register para fazer a leitura. E é por esse motivo que quando uma instrução é lida, na verdade, ela vai ser gravada em dois registradores. Ela vai ser gravada no registrador onde ela deve ficar, e ela também vai ser gravada no MDR. Ah, professor, e tem problema da instrução também ficar no registrador de dados? Bom, não. Quando eu precisar ler um dado em outro momento, o novo dado vai sobrescrever o valor que tinha lá e tudo é resolvido. Então, isso não é um problema. Então, esse é o MDR, a gente já viu para que ele serve, né? Ele sempre vai receber aquilo que a memória produz, dados ou endereço, mas ele foi construído para armazenar primariamente dados. E a gente tem o registrador de instrução que vai sempre armazenar a instrução que está sendo executada em um dado momento. Agora, a gente precisa colocar na cabeça que são as instruções que determinam o que o caminho de dados deve fazer em um ou mais ciclos, todos os ciclos associados à instrução que está no registrador de instrução. Então, essa instrução vai permanecer nesse registrador durante toda a sua execução e a gente vai precisar utilizar os zeros e uns que fazem parte dessa instrução, considerando agora a linguagem de máquina, já que a gente está em um nível bastante baixo, para que a gente possa utilizar esses zeros e uns também como forma de controlar esse caminho de dados. Então, é por isso que eu tenho essas marcações aqui, os bits de 21 a 25 do meu caminho de dados, eles estão ligados a essa entrada específica, enquanto que os bits de 16 a 20 estão ligados nessa entrada e nessa outra entrada aqui que eu ainda vou apresentar. Então, eu pego todos os zeros e uns da minha instrução, eu divido ele em campos e na próxima videoaula eu vou mostrar quais são os formatos de instrução que nós temos e como esses campos são organizados, mas esses campos, eles eventualmente vão precisar ir para locais diferentes do meu caminho de dados e é isso que eu estou ilustrando aqui na minha representação. E seguindo adiante, a gente chega no nosso banco de registradores. Então, esse componente aqui, diferentemente deste aqui e deste aqui e deste aqui, que a gente conversou até agora, ele não é um único registrador. Ele é, na verdade, um conjunto de 32 registradores organizados de uma forma muito específica, onde a gente consegue sempre especificar dois registradores que a gente quer ler e um registrador que a gente queira gravar no final de um ciclo. Então, como ele é um pouco mais complexo, vamos analisar ele com calma. Vamos considerar essas primeiras entradas Read Register 1 e Read Register 2. Ou seja, eu posso ler dois registradores deste banco de registradores para serem lidos em um ciclo. Então, como são 32 registradores, eu preciso de 5 bits para poder representar 32 combinações diferentes. É por isso que eu tenho aqui os bits de 21 a 25. Então, quando eu quero ler um registrador, eu posso utilizar os bits de 21 a 25 da minha instrução para identificar qual registrador vai precisar ser lido. E eu posso também utilizar os bits de 16 a 20 para representar outro registrador a ser lido no mesmo ciclo. Meu caminho de dados permite que eu faça essas duas leituras em um único ciclo. E quando essa leitura é realizada, no final do ciclo, porque gravação de registradores sempre acontece no final do ciclo, a gente vai ter essa saída de dados do banco de registradores, Read Data 1 e Read Data 2, que vão produzir resultados que vão ser armazenados nos registradores A e B. E os dados que vão ser armazenados aqui são os dados que estavam nos registradores indicados nesses campos que a gente acabou de explicar. Percebam que eu não precisei acionar nenhum sinal de controle para esse banco de registradores para fazer leitura, porque, em princípio, tudo que está sendo referenciado aqui nessas entradas Read Register 1 e Read Register 2 está sendo produzida a saída que está alimentando esses dois registradores aqui. Eu não preciso ser explícito para que isso aconteça. Eu só preciso, claro, aguardar um tempo, um ciclo, para que esses registradores A e B possam ter os seus valores carregados. Já para fazer gravações no meu banco de registradores, eu preciso considerar algumas coisas. Eu tenho um campo, Write Register, que serve para eu especificar qual é o registrador onde eu quero fazer a gravação. Então, esse é um campo de 5 bits, porque, mais uma vez, eu vou precisar indicar qual dos 32 registradores eu estou querendo gravar. E eu tenho o campo Write Data, que é um campo de dados a serem gravados. Então, esse já é um barramento de 32 bits, porque o conteúdo do registrador vai ser um conteúdo de 32 bits. E, dependendo da instrução que eu esteja executando, tanto o endereço do registrador quanto o conteúdo desse registrador, ele pode vir de lugares diferentes no meu caminho de dados. E é por esse motivo que eu tenho que considerar pelo menos três sinais de controle. Primeiro, nem todo ciclo eu quero que um registrador tenha o seu valor atualizado. Então, para impedir que, em um ciclo, um registrador seja atualizado de forma indevida, eu tenho um sinal de controle aqui no meu banco de registradores, chamado RegWrite, que é o que habilita um registrador a ser inscrito. Se esse sinal está desativado, então, nenhum registrador desse banco de registradores será atualizado no final do ciclo. Já esse sinal de controle, RegDST, de Destination, ele vai controlar esse multiplexador aqui, que vai definir de onde está vindo o endereço do registrador a ser gravado. E as possibilidades são dois conjuntos de dados diferentes que partem do mesmo registrador de instrução. Ou são os bits de 16 a 20, ou são os bits de 11 a 15 desse registrador de instrução. Porque eu vou ter instruções que vão utilizar os bits de 16 a 20 para especificar o registrador que precisa ser gravado, e outras instruções que utilizam um outro formato e que esse endereço está gravado nos bits de 11 a 15. Mais uma vez, formatos de instruções no MIPs a gente vai discutir em uma próxima videoaula. Mas dependendo do formato da instrução utilizado, e a unidade de controle sabe qual é a instrução, então ela sabe qual é o formato correto, eu vou definir esse sinal de controle como um zero ou como um um para poder pegar esse endereço de um campo ou de outro campo. E eu também vou precisar definir, através de um outro multiplexador, de onde está vindo o dado. Inclusive, isso aqui é um erro no meu slide. Esse sinal de controle também deveria estar marcado. É o sinal de controle main to reg, que está conectado nesse multiplexador, marcado de vermelho aqui nessa parte de baixo. Esse multiplexador recebe duas entradas. A entrada zero é o registrador de saída da ULA, enquanto que a entrada 1 é o MDL. Então isso faz sentido, porque realmente eu posso querer gravar nos meus registradores, ora dados que a ULA produziu, ora coisas que eu estou lendo na memória. Então é esse segundo multiplexador que vai definir se eu estou pegando dado de um lugar ou de outro lugar, e é por isso que esse sinal de controle se chama main to reg. Porque se eu definir ele como 1, então é o conteúdo da memória que vai para o registrador. Se eu defino ele como 0, então é o conteúdo do registrador de saída da ULA que vai ser armazenado nesse meu registrador. E aí chegamos na nossa ULA, que está sendo representada pela sigla em inglês, A-L-U, The Arithmetic and Logic Unit. E ela é um dos componentes mais importantes nesse caminho de dados. Ela é a principal responsável por fazer uma série de transformações sobre os dados, então é natural que o funcionamento dela também seja um pouquinho mais complicado, mas vamos detalhar parte a parte aqui para que a gente consiga entender direitinho. Começando pelas entradas. A ULA tem duas entradas. Uma entrada que eu estou chamando de A, e outra entrada que eu estou chamando de B. Na entrada A, eu tenho um multiplexador de 2 para 1, ou seja, duas entradas e uma saída, controlado por um sinal de controle chamado AluSource A. E as entradas desse multiplexador são o registrador PC e o registrador A, que foi utilizado para guardar aquilo que foi lido do registrador indicado para leitura aqui no banco de registradores. Então, por esse circuito, só existem duas possíveis fontes para a minha primeira entrada da ULA. Ou eu coloco PC, ou eu coloco A. O circuito não me permite colocar mais nada, então só me resta escolher qual dessas duas fontes eu quero colocar na primeira entrada da ULA, definindo aqui esse sinal de controle como sendo 0 ou 1. Já na entrada B, eu tenho um multiplexador maior, eu tenho um multiplexador de 4 entradas para uma saída, então eu tenho mais possibilidades para essa segunda entrada da ULA. Então vamos ver o que a gente pode colocar. Se eu definir o sinal de controle AluSource B como sendo 0, 0, então a segunda entrada da ULA vai receber o conteúdo do registrador B. Se eu definir esse sinal de controle como sendo 0, 1, eu vou ter como entrada a constante 4. E aí é justo perguntar, né? Por que uma constante 4 está ocupando toda uma entrada desse multiplexador? Bom, o fato é que a gente está fazendo operações com essa constante de forma muito frequente. Pensem, por exemplo, toda vez que a gente precisa somar o conteúdo do contador de programa para ele apontar para a próxima instrução, uma arquitetura de 32 bits, a gente vai ter que somar sempre com 4. Então toda vez que eu estou incrementando o valor de PC, eu estou somando com 4, com 4, com 4. Então uma forma conveniente de fazer isso é, bom, ok, uma das entradas desse multiplexador, eu vou colocar um 1, forçar o nível lógico alto apenas no terceiro bit, do menos significativo para o mais significativo, e aí eu tenho esse número 4 constante para utilizar toda vez que eu quiser, bastando eu selecionar no meu sinal de controle a combinação 0, 1. Bom, a terceira e quarta combinações precisam de um pouquinho mais de explicação, porque, por exemplo, a terceira combinação, que é o binário 1, 0, ele vai receber a saída de uma unidade de extensão de sinal, que é uma unidade que recebe uma entrada de 16 bits, e vai produzir uma saída de 32 bits adequada para ser utilizada pela ULA. E esse processo de extensão de sinal é basicamente isso, é eu pegar o bit mais significativo, que está associado a um sinal, e sair replicando o valor desse bit até que eu tenha o tamanho desejado para aquele número sem que eu mude o significado do número. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha um número representado com 4 bits e eu queira uma representação de 8 bits desse número. O bit mais significativo, que é o bit 3 aqui, ele é o 1. Isso aqui é menos 4, representado como complemento de 2. Então, esse 1 aqui mais significativo, ele sempre vai ser 1, porque, enfim, é um número negativo. Dessa forma, se eu quiser a representação desse menos 4, porém agora em 8 bits, então eu vou pegar esse dígito 1 do bit 3, e eu vou replicar ele nas posições 4, 5, 6 e 7. E dessa forma, eu não altero o significado do número. De forma semelhante, eu tenho um número positivo, onde eu vou ter 0 no bit mais significativo, e se eu sair replicando 0 à esquerda, nas partes mais significativas de um novo tamanho, eu vou ter o mesmo número no fim das contas. Então, isso é o que a gente chama de extensor de sinal, e isso é o que eu utilizo para poder transformar uma representação, por exemplo, no caso do caminho de dados, de 16 bits para uma representação de 32 bits. E percebam que esses 16 bits, eles são originados do registrador de instrução. São os bits de 0 a 15 do registrador de instrução. Então, a gente vai descobrir mais na frente, que nesse registrador de instrução, eu utilizei 16 bits, todo registrador tem 32 bits. Bom, não faz sentido eu colocar todo registrador de instrução comum operando. Então, eu estou esperando que esses 16 bits representem um valor imediato. Isso é um número que eu vou utilizar a extensão de sinal para ter uma representação compatível com a entrada da minha ULA, que é uma entrada de 32 bits, e daí, então, esse número vai poder ser processado pela ULA. É por isso que eu tenho essa unidade de extensão de sinal. E a quarta entrada desse multiplexador é um deslocador de 2 bits para a esquerda, que pega a saída do extensor de sinal e faz esse deslocamento de 2 bits para a esquerda, como o próprio nome diz. Quando eu faço esse tipo de deslocamento, que eu assumo, já foi estudado na disciplina de circuitos lógicos, eu basicamente estou fazendo com que os bits sejam deslocados duas posições para a esquerda, e as posições que vão ser criadas do lado direito na parte menos significativa, eu vou completar com zero. Então, se eu tenho uma representação do número 5, utilizando aqui 8 bits, e eu fazer dois deslocamentos para a esquerda, então, eu vou ter essa representação aqui, que, quando eu vou converter para um número decimal, eu vou descobrir que isso é um número 20. Então, na prática, toda vez que eu desloco um bit para a esquerda, é como se eu estivesse multiplicando por 2 elevado à quantidade de deslocamentos que eu fiz. Se eu desloquei só 1 bit, eu estou multiplicando o número por 2, 2 elevado a 1. Quando eu desloco 2 bits para a esquerda, o efeito prático é que eu estou multiplicando aquele número por 4, que é 2 elevado a 2. E a gente vai descobrir também que, nessa arquitetura, multiplicar por 4 é importante. De novo, 4 vem do fato de que a gente está trabalhando com palavras de 4 bytes ou 32 bits. Todas as instruções são alinhadas à palavra, ou seja, toda instrução tem 4 bytes. Então, quando eu estou acessando uma instrução, não faz sentido eu acessar uma instrução que esteja no endereço de memória 2, no endereço de memória 3, porque as instruções estão sempre ocupando 4 bytes. Então, eu vou esperar que ela sempre esteja em endereços que sejam múltiplos de 4. Então, eu tenho a instrução no endereço 0, que vai ocupar os endereços 0, 1, 2 e 3. Eu tenho a instrução no endereço 4, que vai ocupar os endereços 4, 5, 6 e 7. Eu tenho a instrução no endereço 8, que vai ocupar os endereços 8, 9, 10 e 11. Então, na forma de eu me referir a instruções, economizando na representação, economizando na quantidade de bits que eu preciso para fazer referência a essa instrução, eu posso simplesmente numerar as instruções. Então, eu quero acessar a instrução 0, eu quero acessar a instrução 1, eu quero acessar a instrução 2. E aí, para eu descobrir o endereço, basta pegar o número da instrução e multiplicar por 4. O endereço da instrução 0 começa no byte 0, o endereço da instrução 1 começa no byte 4, o endereço da instrução 2, ele começa no byte 8. Tudo isso é o número da instrução multiplicado por 4, e por esse motivo, que eu tive o cuidado de colocar esse deslocador de 2 bits para a esquerda, porque vão ter situações em que eu realmente vou precisar fazer essa operação. E quando eu precisar fazer essa operação, então o resultado desse deslocador vai estar disponibilizado aqui na quarta entrada do meu multiplexador. Para utilizá-lo, basta eu definir a luz source B como sendo 1, 1. Temos também a parte de controle da ULA, que é um pouco complicada, somente porque a gente desmembrou parte da funcionalidade da unidade de controle para trazê-la para mais perto da ULA. O efeito prático disso é que a minha unidade de controle principal se torna mais simples por causa disso. Mas vamos por partes. Essa ULA é capaz de realizar 6 operações e ela é controlada por 4 bits aqui no nosso exemplo. Então, se a gente for ver aqui a nossa tabela das operações que a ULA, que estamos considerando, ela é capaz de fazer, ela é capaz de fazer operações entre os valores das entradas, de AND OR ADD, que é soma, SUMETRACT, que é subtração, SET ONLESS THEN, que a gente explicou na aula passada, que é eu definir como resultado 1. Quando o primeiro operando for menor do que o segundo operando, do contrário, o resultado é 0. E, por fim, NOR. E eu tenho todas as combinações aqui possíveis. Ah, mas por que eu estou usando 4 bits? Bom, a gente parte do pressuposto que existe uma versão mais completa desse caminho de dados, onde a ULA faz mais operações e aí vai justificar o uso dos 4 bits. Mas esses 4 bits, eles são definidos de forma indireta, com o auxílio de uma espécie de uma subunidade de controle específica para a ULA. Então, esses 4 bits, eles são calculados. E o que é que ele usa para cálculo? Bom, ele utiliza 2 bits que vêm da unidade de controle principal e que foram batizados aqui como ALUOP, de ALUOPERATION. E ele também recebe como entrada 6 bits que vêm do registrador de instruções. Os bits de 0 a 5, ou seja, 6 bits menos significativos. E a forma de se calcular qual é a operação que a ULA vai fazer está resumida nessa tabela. Quando a unidade de controle principal define ALUOPER como sendo 00, e aqui a tabela já entrega algo que a gente vai explicar melhor em próximos vídeo-aulas. A unidade de controle define ALUOPER como 00, tipicamente quando ela está executando instruções LWSW, que é Load Word e Store Word. E nessa situação, a ULA já sabe que deve realizar uma soma independentemente daqueles 6 bits que estão vindo do meu registrador de instrução, que eu estou dizendo que eles formam um campo da instrução chamado FUNCT, de FUNCTION. É a função que a ULA deve realizar. Tem instruções que não usam esse campo. Então, quando esse campo não é necessário, não importa o que tenha nesses 6 bits menos significativos do registrador de instrução, a operação que eu vou pedir para a ULA fazer é a soma, e a gente sabe que a gente pede para a ULA fazer a soma passando como sinal de controle direto para a ULA 0010. Quem é que vai definir que é esse valor de controle que deve ser passado para a ULA? Bom, é essa minha unidade auxiliar de controle específica para a ULA, com base nas entradas, a UOP e do campo FUNCT. Eventualmente, a unidade de controle principal vai definir a UOP como sendo 01, ou seja, mais uma vez, eu vou ignorar o que tem no campo FUNCT e eu vou pedir para a ULA fazer uma subtração. Isso tipicamente acontece quando a gente está controlando uma instrução BEC, que é BRANCH IF EQUAL. E, nesse caso, para que a ULA faça uma subtração, eu passo os sinais 0110 direto para a ULA e a ULA vai fazer uma subtração. E a terceira situação é quando a unidade de controle define a UOP como sendo um zero. Então, quando a unidade de controle define a UOP como sendo um zero, e esse sinal está sendo controlado pela unidade de controle, o que efetivamente está sendo dito é a ULA vai fazer seja lá o que estiver definido no campo FUNCT da instrução. Bom, o campo FUNCT são 6 bits menos significativos. Daí, sim, a gente vai usar esses 6 bits menos significativos e vai utilizar uma tabela para decidir qual é a operação que a ULA vai fazer. E aí, de acordo com essa tabela, eu vou definir exatamente quais são os 4 bits que eu vou colocar aqui diretamente na minha ULA. De novo, quem está fazendo isso é essa unidade de controle auxiliar específica para a ULA. E a minha tabela define que quando o campo FUNCT for 1, 0, 0, 0, 0, 0, a ULA deve fazer uma adição. Quando for 1, 0, 0, 0, 1, 0, deve fazer uma subtração e por aí vai. E esse campo é tipicamente utilizado quando eu estou decodificando instruções do tipo R, como instruções add, sub, end, or, mas, novamente, tipos de instruções a gente vai detalhar na nossa próxima videoaula. E, finalmente, a saída da ULA. A ULA vai produzir uma saída que pode ser gravada em um registrador específico, que é o registrador de saída da ULA, que é chamado de ALU-OUT. Quando eu faço isso, é porque eu quero usar o resultado produzido pela ULA no ciclo seguinte. Então, eu preciso de alguém para lembrar o que aconteceu no ciclo atual. Esse alguém é o registrador de saída da ULA. Eventualmente, eu vou querer aproveitar o resultado da ULA no mesmo ciclo. No final deste ciclo, do ciclo atual, eu vou querer gravar esse resultado da ULA em algum outro lugar que não seja a ULA-OUT. Então, é por isso que eu também posso ter uma linha saindo antes do registrador, levando esse resultado para um outro lugar, por exemplo, o registrador PC. Então, vamos supor, eu posso ter colocado na primeira entrada da ULA o valor anterior de PC, na segunda entrada da ULA a constante 4, pedido para a ULA fazer uma soma, e no final desse ciclo, eu estou pegando o valor calculado nesse ciclo e já gravando no registrador PC. Isso é possível e quando eu quero fazer esse tipo de coisa, então eu tenho cuidado de usar um barramento que vem antes do registrador de ALU-OUT, porque se eu pegar depois do registrador ALU-OUT, eu vou terminar pegando o valor que foi gravado no ciclo anterior, já que registradores sempre são gravados no final de um ciclo. É a última coisa que deve acontecer em um ciclo. E essa ULA também tem uma flag, que é a flag 0, que vai ser 1 toda vez que o valor produzido pela ULA for 0. E essa flag não é solta como essa figura dá a entender. Esse valor é ligado na unidade de controle, como a gente vai mostrar já já. Pronto, então agora a gente já conhece razoavelmente bem toda essa parte aqui do nosso caminho de dados. Agora vamos olhar apenas para o que ficou de fora na nossa representação simplificada. Bom, a primeira coisa é a unidade de controle, que a gente tanto ouviu falar em vários momentos do nosso curso, é essencialmente essa unidade aqui onde eu vou colocar uma lógica, e isso aqui, esse controle, ele pode ser feito, como a gente sabe, completamente por hardware. Ou eu posso fazer um arranjo que utilize uma memória que contém o meu microprograma, e aí é quando eu vou estar utilizando microprogramação. É essa técnica que a gente vai ver aqui nessa parte da disciplina. Mas não importa se é por hardware ou por software, a responsabilidade da unidade de controle é definir valores para esses vários sinais de controle que o caminho de dados possui. a gente já definiu a maior parte deles. E essa unidade de controle vai definir esses valores dos sinais de controle a partir do campo de OP code de cada instrução, que na arquitetura MIPS é definido como os seis bits mais significativos da instrução. Então são os bits 31, 30, 29, 28, 27 e 26. Esses bits são ligados aqui na minha unidade de controle. Dentro da unidade de controle isso vira uma entrada chamada OP, daí uma entrada de seis bits, aí internamente ela chama essa entrada dos bits 0 ao bit 5, e com base nesses bits ela vai decidir a instrução que eu estou executando agora é um ADD. Não, a instrução que eu estou executando agora é um BACK. E a partir daí gerar toda a sequência de sinais de controle necessários para a execução daquela instrução. E isso é o que a gente chama de decodificação. É eu ler bits específicos no meu registrador de instrução, concluir qual é a instrução que está lá, e a partir daí gerar uma sequência de sinais de controle para que o meu caminho de dados se comporte da forma como ele precisa se comportar para executar essa instrução. A outra novidade que a gente tem aqui é que o valor que vai para a entrada do registrador PC, na verdade ele pode ser originado de três lugares diferentes. Então lembrem que antes eu tinha a saída da ULA ligada diretamente na entrada de PC, e eu deixei aquela linha tracejada dizendo que não era bem assim. Bom, é por causa disso. É porque para a entrada de PC eu posso ter três valores possíveis, são essas três entradas desse multiplexador. Bom, a primeira entrada de fato é a saída imediata da ULA, ou seja, é o valor que a ULA produziu no ciclo atual. A segunda entrada é o conteúdo do registrador de saída da ULA, ou seja, eu posso colocar em PC também o valor que a ULA produziu no ciclo anterior, já que esse registrador, a última vez que ele foi gravado, foi no ciclo anterior, porque se eu estou em um dado ciclo, eu posso assumir que, bom, o registrador de saída da ULA não foi gravado, porque essa gravação só acontece no final do ciclo, é a última coisa que acontece nesse ciclo. E eu tenho uma terceira opção, que pega os 26 bits menos significativos do registrador de instrução, faz um deslocamento de 2 bits para a esquerda, ou seja, eu vou ter um formato de instrução que utiliza esses 26 bits menos significativos para armazenar o número de uma instrução. Então eu faço um deslocamento de 2 bits à esquerda para eu transformar o número da instrução no endereço da instrução. Como a gente falou, a gente multiplica o número da instrução por 4, e com isso eu chego a 28 bits. E esses 28 bits vão ser disponibilizados aqui na terceira entrada desse multiplexador porque a gente vai ser capaz de concatenar esses 28 bits com os 4 bits mais significativos do contador de programa atual para chegarmos a um novo valor do registrador PC. A gente vai descobrir que a gente utiliza esse artifício para poder implementar a função J, que é a função Jump, de desvio incondicional. E isso tem algumas consequências práticas, como por exemplo, se os 4 bits mais significativos eles ficam constantes no PC, então é meio como se o processador estivesse definindo toda a memória em 16 regiões diferentes, porque 2 elevado a 4 é igual a 16 combinações diferentes, se a gente só conseguisse manipular diretamente os 28 bits menos significativos. Bom, mas os 28 bits que a gente consegue manipular, daí sim são 26 bits que vêm do meu registrador de instrução, deslocado 2 bits para a esquerda, e quando eu quero utilizar isso, aí eu coloco nesse multiplexador o valor 2, a combinação de controle 1, 0. E o sinal de controle que controla isso é esse sinal de controle aqui chamado PC Source, ou fonte do contador de programa. E o imaginador desse projetista, ele está utilizando o multiplexador de 3 entradas para uma saída. Eu aposto que ele procurou todas as formas de ou eliminar uma entrada, ou colocar mais uma entrada, mas uma hora ele deve ter desistido, porque ele viu que nada disso ia fazer sentido, e aí ficou com esse registrador triste de 3 entradas e uma saída, com um sinal de controle de 2 bits. Então, uma combinação é desperdiçada. Mas era o que tinha. E, finalmente, a nossa flag 0 da ULA, ela também está aqui na nossa unidade de controle, porque eu falei que o registrador PC, ele tinha um sinal de controle associado, mas, na verdade, eu não dei nome ainda, porque são dois sinais de controle possíveis. Eu tenho o sinal de controle PC Write. Quando esse sinal está ativado, então significa que eu quero que a saída desse multiplexador definida pelo sinal de controle PC Source, ela seja gravada em PC incondicionalmente. Eu quero gravar porque eu quero gravar, então o registrador PC precisa ser ativado para a escrita. notem que esse sinal de controle aqui passa por uma porta lógica OR. Ou seja, não importa o que tenha na outra entrada da porta lógica OR, se essa entrada aqui for 1, ou seja, se PC Write for 1, a saída da porta lógica é 1, e daí esse registrador vai ser ativado para a escrita, PC vai ser ativado para a escrita. Agora, se ao invés de utilizar PC Write, eu estiver utilizando o sinal de controle, PC Write Cond, que é PC Write Conditional, ou eu quero escrever PC apenas se a condição for atendida, e a condição é a flag 0 ter sido ativada, então note isso, provavelmente tem a ver com a instrução BEC, que é Branch If Equal, desvie se os dois valores comparados forem iguais, e na comparação de dois valores iguais, o resultado é 0, e a flag 0 vai ser ativada, e daí sim eu vou trazer um 1 para essa primeira entrada de uma porta lógica AND. Então agora eu estou usando aqui um AND ligado àquela porta lógica que a gente viu agora com o OR, e esse AND só vai produzir um 1 aqui na saída dele, e esse 1 vai passar direto pela porta OR, e vai chegar aqui no meu registrador PC, quando tanto o sinal de controle PC Write Conditional for ativado, ou seja, a unidade de controle disser, eu realmente quero fazer uma gravação condicionada, ela só deve ser confirmada se a flag 0 tiver sido ativada, e a flag 0 tiver sido ativada, então nessa combinação, daí sim eu vou forçar o 1 para poder habilitar o registrador PC para gravação. É um negócio tão imbricado e tão complexo que eu chego a ficar arrepiado, como foi bem pensado esse caminho de dados que a gente está utilizando. É realmente uma coisa de admirar o trabalho do projetista que pensou nisso aqui, e chegou numa forma de fazer com que tudo funcionasse direitinho, para a gente ter o suporte necessário para implementar aquelas instruções que a gente vai precisar implementar. E com isso a gente encerra essa nossa videoaula, nas videoaulas seguintes a gente vai continuar esse assunto, agora já conhecedores das instruções e do caminho de dados, vamos ver então exatamente como é que vamos fazer o controle para garantir que cada instrução vai ser executada corretamente através do nível da microarquitetura. Em caso de dúvidas é só me procurar, bons estudos, até uma próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho